Bom dia, vice-presidente, todo mundo para fora da cama já para o sofá, porque a Copa América vem aí. É o primeiro gol contra da Copa América. A Copa América nem começou, a gente já meteu um gol contra. Em plena pandemia, a Copa América vai se chamar Covidão. Ah, temos o Paulistão, o Brasileirão, e agora o Covidão, só vai ter mata-mata. Você caiu em que grupo? No grupo da morte. Ai, eu caí no grupo de risco. Cara, você caiu em que grupo? No grupo de risco. Que horror, minha gente. Mais breaking news da Copa América. Deu ruim. Tite quis renunciar, Neymar falou, não jogo, e a seleção não quer jogar. É, quem diria, hein, Simão? É, mas se a seleção não quer jogar, Megali, não tem problema. Breaking news. Opa! Boimba, boimba. Bolsonaro convoco o Ibis para a seleção brasileira. Oba! Agora vai. Histórico de atleta, fazendo flexão. Pronto. Simão, mais breaking news. Quinto breaking news. Rapaz. Boimba, boimba. Bolsonaro convoco os peladeiros milicianos de Rio das Pedras. Que já chegam dando um tiro no goleiro adversário. Capitão, só tem capitão nesse time. Ganha por W ótica lá, pá, no goleiro. Ô Carla, como é que é o time dos milicianos? Só tem capitão nesse time. É, só tem capitão. Os peladeiros milicianos de Rio das Pedras. O único time que todo mundo é capitão. E temos mais um breaking news. Boimba, boimba. Caboclo. Caboclo. Caboclo, presidente da CBF. Afastado por assédio sexual e moral. Pois é. E o cara ofereceu biscoito de cachorro para funcionário. Ai, gente. É que pode. É que ele é meio bebum, né? É que... Nossa, meio. Caboclo gosta de marafa. Fala com o Noriel Vilela para a gente aí. Como é que é o caboclo? Caboclo gosta de marafa. Passou na encruzilhada antes de entrar no prédio da CBF. E CBF quer dizer cartolas bagunçam o futebol. É verdade. É um atrás do outro, né? Sim. E você sabe que agora temos uma música para Luana. Opa! Porque na CPI nós tivemos a heroína e a anti-heroína, né? Sim. A anti-heroína era a doutora Nise Yamaguchi. Tome cloroquina e fique com os cabelos da doutora Nise. É. E aí surgiu a doutora Luana, que é uma espécie de Rodrigo Rio. E tivemos a heroína. Luana, 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 foi lá e explicou, pra tudo quanto... Pra tudo que é vovô, é vovô, o gado teve até labirintite, que te não cura. Não tem desculpa pra essa conversa, estúpida. Ô, Luana, Luana, na baderna pôs ordem, por esclarecer. Vamos agradecer, mas não tem jeito, não faz efeito, o gado não vai parar. Luana, Luana, Luana. Zulupia? Nem tá em Xomandeta. Luana nos salvou. Brilhou nessa treta. Deu a bola pra senador. Ah, nem tá em Xomandeta. Luana, Luana nos salvou. Sobrou nessa treta. Deu a bola pra ser falocudo. Deu a bola pra senador. Luana, Luana, Luana. Até bem, linda. Giga. Mestrada. E ainda acabou com os idiotas da cloroquina. Paixão nacional. Precisa de mais nada. E o pessoal dos marcheiros tá afinado, né? Super. Sim, eu tô tendo aula de canto. É que o nosso parâmetro é o Giga, né? O Giga. Que a gente ama. Eu tenho uma busca aqui do Giga, mas acho que eu vou tocar amanhã. Tá bom. Não vamos expor ele assim, não. Não, depois dessa não. Protege o Giga. Os irmãos, temos dois predestinados pra hoje? Bem. Sim. Uma amiga minha chamou um Uber e apareceu o motorista, Neil Armstrong. Ah, não. O primeiro homem a pisar na lua. Vai pra onde? É Uber Nasa. Uber Nasa. É Uber Nasa, meu filho. Vai pra onde? Minha amiga falou assim, olha, eu quero ir pra Lapa, não é pra lua não, viu? E temos o berçário na pergunta. Segundo predestinado, uma amiga minha chamou o Uber e apareceu na tela. Motorista barbeiro, chego em dois minutos. Cancelar a chamada. Cancela, cancela. Dois minutos não, cara. Barbeiro é o nome do cara? Sim. Ah, não, mas aí nós queremos, por favor. É o antipredestinado. Apareceu na tela. Motorista barbeiro, chego em dois minutos. Nossa. Se tudo der certo, né? Mas se pedir com jeitinho, faço em 30 segundos. Mas aí a gente quer o berçário, Simão. O berçário de quem? Qual você quer? Do barbeiro. Meu filho, você vai se chamar barbeiro. Vai ser motorista de Uber e chegará em um minuto. Ih, Simão Barbeiro chegou. Hasta manhã, presidente. Hasta manhã, minha gente. Vai ser motorista de Uber e chegará em um minuto. Vai ser motorista de Uber e chegará em um minuto.